19 sec, viado. Mano, você tem muita coisa. Tem. Ele vai por a mira. Restam 10 segundos. Spike plantado. Encontramos um. Pronto. Acaba com ele. Paralho, viado. Mano, não tinha o que esse cara fazer. Caralho, viado. Quando? Caralho, viado. Pensei em pegar na faca. Não, vou pro lado. Não. Tinta.